Beleza, beleza, rapaziada que acompanha meu trabalho aí, Emerson Brasa Music Está mandando agora a música pra gente relembrar Grupo Moleque Travesso gravou, nossa Emerson Brasa, Ademir Fogaça e Kiko Se liga aí, rapaziada, ó Vamos ver se vocês relembram dessa música aí, ó Miso samba pra você, morena Pra provar o meu amor Foi na beira da praia, no meu pé do sol A lua com a brisa se faz o ar Só você vou desejar Viro, me viu, batuba, Guarujá Praia Grande, Gonzaga, Perequê Nessa onda contigo eu quero estar É verão, só vai dar eu e você Vem e deixa a sua pele macia bronzear No leito da praia estou esperando Seu corpo sereia quero amar Vem e deixa a sua pele macia bronzear No leito da praia estou esperando Seu corpo sereia quero amar Vem assim, devagar Devagar Vai e vem Não balança Vem assim Devagar Vai e vem Não balança Vem assim Devagar Vai e vem Não balança Beleza, beleza E o próximo vídeo Música também Meu mal foi de querer Emerson Brasa Kiko Ademir Fogaça Grupo Malícia gravou Se liga aí, beleza? Compartilha, valeu Tamo junto Música 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 Obrigado.